O que é o projeto Estudo 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 Estudo? Estudos de Violão e Teoria da Música Online ofertado pelo IFAC Cano Sena Madureira. Eu sou o professor Jânio e estamos aqui para dar sequência aos nossos estudos de violão. Para fazer parte deste projeto, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. A partir daí, você será direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. E uma vez estando lá, aí você manda a sua dúvida, a gente transforma essa sua dúvida em conteúdo para que vocês possam estar treinando e revisando várias vezes, caso vocês queiram. O conteúdo de hoje foi pedido por um aluno com base em estudos iniciais para violão. Mas, na verdade, eu quero começar do início com foco na leitura em partitura. Para que a gente possa gerar interesse em teoria musical e estudos para violão com base na partitura e outros também. E logo em seguida, eu vou mandar para vocês os exercícios e algumas batidas bem fáceis para quem está iniciando. Essa não vai ser com partitura, vai ser mais leve. Então, olha só, nós temos aqui na tela, de cara, uma partitura com uma tablatura. Então, nessa partitura nós temos a clave de sol, que vem do grego chave, aliás, vem do grego chave, desculpa aí a enrolada. Depois, nós temos uma fração, 4 por 4, que corresponde ao tempo. 1, 2, 3, 4. Como se fosse, por exemplo, isso aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em tempo quaternário, certo? Nós temos aqui 80, que eu estou me referindo aos 80 BPMs, que é correspondente ao que eu gosto de usar nas explicações referentes a metrônico. Então, nós temos aqui no primeiro compasso a nota Mi. No segundo compasso, lá na partitura, a nota Lá. Aqui na tablatura, está na altura da nota Lá, certo? Aqui, no terceiro compasso, a nota Ré. E aqui na tablatura, a quarta corda, conta-se de baixo para cima, no caso, certo? Então, no próximo compasso, no quarto compasso, há uma pausa de semi-breve, ou seja, não haverá nenhuma nota sendo tocada. No próximo compasso, nós temos a nota Si. Então, aqui na tablatura, nós temos a nota Si, que é a segunda corda, e a nota Mi, que é a primeira corda. Os dedos que nós vamos usar para essa execução, são os dedos polegar, indicador médio e anelar. Eita! Polegar, indicador médio e anelar, certo? É uma execução já parecida com o que eu acabei de mandar para vocês. Só que, nós vamos observar a execução que está aqui na partitura, com o metrônomo. Nessa execução, foram utilizados os elementos da música, como o ritmo e a melodia. Olha, nos elementos do som, nós foram enfatizados aqui a duração. Por quê? Porque essa nota, aliás, essa figura semi-breve, ela dura quatro tempos. Ela é executada apenas uma vez, por cada compasso, como vocês estão vendo aqui, e a duração dela dura as quatro contagens do compasso 4x4. Eu vou fazer a execução acompanhando aqui o programa, tá? Então, aí, é claro que se eu colocar no quarto compasso aqui a nota semi-breve, vou colocar aqui a nota sol. Então, nós teremos a execução de todas as cordas do braço do violão. Você pode pegar uma dica, pegar o metrônomo online. A medida que você ganhar mais habilidade, você vai... E respeitando o ritmo. Respeitando o seu ritmo e fazendo passo a passo, tá? Observa também que eu toquei o polegar na sexta corda. Depois, indicador, médio e até lá. A minha mão direita, ela pouco se mexeu. A mão que mexeu foram os dedos, tá? Dando sequência aos nossos estudos, voltando agora para o exercício dois, nós temos agora a figura mínima, que é essa figura aqui, ó. Bolinha branca, certo? A bolinha, aliás, é... Com essa travessãozinha aqui. Só que agora é o seguinte. Na figura anterior, no exercício anterior, nós tínhamos no mesmo compasso 4x4, 80 bpm, uma nota por cada compasso. O que dizia que a duração dela durava quatro tempos, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, nós temos duas notas por cada compasso. Então, tecnicamente, nós entendemos que cada... O valor de cada nota dessa, especificamente a mínima, Então, nós temos aqui o segundo exercício, cuja nota que está sendo evidente é a nota mínima. No exercício anterior, nós observamos que nós tínhamos uma nota por cada compasso. Só que uma nota que valia quatro tempos. Que era mais ou menos isso aqui. Aliás, que era isso aqui. Um, dois, três, quatro. Quando a nota vale um tempo, mesmo sendo tocada no compasso 4x4, ela é executada da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não quer dizer que é uma semibreve. Agora, quando é assim. 1, 2, 3, 4. Aí, a duração dela foi de quatro tempos. Nesse exemplo aqui, no exemplo 2, nós temos a seguinte situação. Então, nós tivemos aqui, no primeiro compasso, duas notas Mi sendo tocadas, cujo cada nota vale dois tempos. A mesma coisa acontece no segundo compasso, só que com a nota Lá. A mesma coisa acontece no terceiro compasso, com a nota Ré. Já no quarto compasso, nós temos a nota Sol. Só que depois nós temos aqui, uma pausa de mínima. No exercício anterior, antes de eu colocar a nota Sol, nós tínhamos, eu vou colocar aqui, fazer uma alteração aqui, aqui. A pausa de semibreve, ela fica com essa barrinha na parte de cima da quarta linha. 1, 2, 3, 4, certo? Já, deixa eu retornar aqui, já a pausa de mínima, ela fica na linha de baixo. 1, 2, na terceira linha, na parte de baixo. Na quarta linha, na parte de baixo, e na terceira linha, voltada para cima. Aliás, eu quis dizer isso aí. Alguns falam que no caso, tem a ver com a questão do chapéu, mas depois a gente fala um pouco sobre essa forma de identificar a mínima e a semibreve, tá? A execução. Dó. 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 Certo? Então, à medida que você for conseguindo identificar a altura das notas, tá? E você for conseguir destrinchar matematicamente o que está escrito na partitura, você vai começar a querer pegar outras coisas mais difíceis. É assim que funciona. Então, tá? Repara, até agora eu não estou colocando nenhuma, nada, nenhuma casa. Eu estou só trabalhando apenas com as seis cordas, sem tocar em nenhuma corda aqui no caso, tá? Sem fazer a fricção da mão esquerda, tá? Então, novamente, ó. Então, observa que quando chega no quarto compasso, a nota, de fato, dura dois tempos, ó. Ela começa com o sol, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó. Certo? Dando sequência, nós temos aqui, ó. O exercício três. Então, agora nós temos aqui a figura semínima. Então, a figura semínima, já observamos que tem quatro notas por cada compasso. Semibreve, uma nota por cada compasso. Mínima, duas notas por cada compasso. Sendo que a semibreve vale quatro. A mínima vale dois. Dois mais dois, quatro. Então, nós temos aqui a semínima. Então, tecnicamente, certo? E, matematicamente, ela vale um tempo. Então, olha só. A execução. Novamente, oitenta BPMs. Então, nós temos aqui umas situações bem distintas. No primeiro compasso, nós trabalhamos com duas notas Mi. Depois, duas notas Lá. Em seguida, no próximo compasso, duas notas Ré. Uma nota Sol e uma pausa de semínima. Tá? Então, olha só. Nós temos aqui informações referentes à pausa de semínima, à pausa de mínima e à pausa de semibreve. Observa que aqui, no terceiro e no quarto compasso, aqui, como está preenchido no compasso inteiro a pausa, então, quer dizer o quê? Quer dizer que vale é a pausa de semibreve. Lá no último compasso, nós temos, de novo, a nota Mi, que vale um tempo, mas com uma soma de mais uma semínima em pausa e mais uma pausa de mínima. A execução. Então, essa foi a execução do exercício 3, certo? Mais uma vez para vocês ouvirem. Próximo exercício. aqui nós temos, eu fiz uma... enfatizei, no caso, a sexta corda com o valor, aliás, com a figura semínima, semínima, certo? E a sua pausa de semínima. Então, nós temos aqui, lá para o... 1, 2, 3, 4 do quinto compasso, nós temos aqui a nota Lá, seguida nós temos a nota Mi, também com semínima, e as suas respectivas pausas de semínima. a execução. Então, o que acontece? No terceiro, na quarta batida, aliás, do primeiro compasso, nós temos a pausa de semínima. Então, a execução... Dei uma pequena deslizada no início, tá? Mas é de quem? É de quem estuda, certo? Então, essa é a exemplificação de uma leitura obedecendo critérios do ritmo, com base no metrônomo, e melodia, altura e duração, certo? Vamos para o próximo exercício. Então, nós temos aqui, próximo exercício, nós temos aqui já o nosso arfejo, que é esse arfejo aqui, agora da seguinte forma, olha como ele está. Opa, eu esqueci de colocar o andamento. Então, como é que eu coloco o andamento aqui, ó? Agora sim. Então, eu vou começar mais uma vez, porque eu quero que esse exercício ali entrem, fique bem fácil de memorizar, ó. Polegar, indicador, médio e anelar. Vocês observaram que no quarto, terceiro compasso em diante, terceiro compasso em diante, eu fiz isso aqui, ó. Porque tem a ver com duração. Se eu fizer isso aqui, ó, a duração da corda Mi, ela soou mais longa do que as outras notas. Então, isso está enfatizado na forma de escrita como está aqui, ó. Olha como de fato tem que ocorrer, ó. Então, essa é a escrita correta para isso aqui, ó. Ó. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Lembrando que eu vou fazer aqui, eu vou tirar um print desses exercícios e vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? E caso que vocês queiram desenvolver, isso gere algum interesse para que vocês possam, de fato, iniciar estudos com base na partitura. Agora, voltando para a parte mais fácil, batidas para quem está começando, tá? Eu vou colocar aqui o polegar na parte de cima do tampo do violão, abrir e fechar a mão, fazendo um movimento, utilizando também o metrônomo, ó. Olha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Cada batida, ou é para baixo, ou é para cima. Então, observou que eu comecei de maneira aleatória. Só que agora, eu vou fazer, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha o que foi feito aqui, ó. Um para baixo, dois, para cima, três para baixo, e quatro puxa. Para cima, no caso, tá? Então, olha, fica da seguinte forma. Então, eu vou começar mais uma vez. Ó. Três, quatro. Um, dois, 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 três, quatro. Aí, em seguida, eu vou colocar dois acordes, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Posso fazer também os mesmos arpejos que eu fiz, que eu mostrei para vocês, ó. Só que aqui no caso Está bem mais rápido Está em 137 BPM Mas eu comecei lá atrás com 80 BPM Então essa era a ideia De produzir um vídeo a partir De orientações iniciais Com partitura Unindo aquilo que nós fazemos De início com violão E tentar fazer com que o próximo Passo de vocês Seja de fato Entrar nesse universo da teoria musical Então a gente fica por aqui E a gente aguarda mais envios Para que outros conteúdos Sejam gerados E aí E aí E aí E aí E aí